Música Abre aspas, A D O R A agudo M O S fecha aspas, disse Tiago. Abre aspas, foi S E N S A C I O N A L fecha aspas, acrescentou Luan. Veja como ocorreu a primeira presença do casalinho no Pride Bar. Tiago Rufino e Lanteófilo viveram uma noite intensa no Pride Bar, no Porto. O casalinho da Casa dos Segredos viajou até o norte do país para fazer a primeira presença na discoteca gay mais famosa de Portugal. A presença do vencedor e do quarto classificado do Realty Show da TV foi muito anunciado nas redes sociais e, durante a presença foram revelados alguns dos vídeos da euforia sentida no bar. Leia também, Luan e Tiago continuam sem o dinheiro do prêmio. Música Dentro do bar, os próprios filmaram algumas atuações e o convívio com os fãs. Ao saírem da discoteca, juntaram-se para gravar um vídeo no Instastories. Música Abre aspas, A noite acabou. Já é de dia. Foi a nossa primeira presença no Pride Bar, fecha aspas, começou por dizer Luan. Seguidamente Tiago disse, abre aspas, adoramos. Foi muito bom, fecha aspas. Luan continuou, abre aspas, foi S-E-N-S-A-C-I-O-N-A-L, fecha aspas. Assista ao vídeo e veja a loucura dos fãs ao verem o casal. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Música Música Música